Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vamos falar, a Heloísa trazendo mais um videogame junto com a minha mãe. Fala aí mãe. Oi. Hoje vamos jogar o que mãe? O jogo do navio. Sim, que ele tá caindo. E a gente não pode coçar na água, porque senão a gente morre. E mãe, o navio tá caindo, vamos sobreviver lá. Super Helo! Uhul! Bora lá. Ele tá caindo, ele tá afundando, né? Tu quer dizer... É, vamos lá. Não tem nenhum botão pra gente ir lá. Ah, mas se ele tá afundando é pra gente ir lá? Não entendi. Sim, tem que apertar esse botão pra gente ir lá. Qual? Mas não tem nenhum, eles desapareceram, bugou. E aí, como que a gente vai? Vamos ter que ir nadando, mas a gente morre nadando. Tá vamo nadando, vamo nadando. Mas tu tá morrendo, minha filha. Tô morrendo, tu vai morrer. Morreu. Não. Tá morrendo? Ah, nadar não pode, só pode pular. Ah, não, agora tu morreu. Uau, o menino chegou. Ele chegou, o menino. Ah, não, morreu contigo lá também. E aí? Eu acho que bugou, a gente vai ter que sair do jogo. Reiniciar? Bora lá, vamo reiniciar então. Esses jogos do Roblox tão muito bugados, pro meu gosto. É verdade. Eu morri, morri, morri. Sempre. Bom, tô indo lá de novo. Conseguiu entrar? Não, não dá. Não dá. Ei, vamo esperar a outra partida começar, que a gente já volta com vocês, pessoal. Mãe, vem aqui, mãe. Vai acabar a partida agora. Tá bom, tá bom. Ó, menininho. Ele, ela, ele, esse menininho aqui que tá junto com você, comigo e tu, mãe, é o do nosso canal. E ele tá aqui junto com a gente, né, menininho? É, e até ele pulou de alegria. Nem não caiu no mar. Não caiu no mar, menino. É. E aí vocês viram que eu voltei com a cabela rachinha, olha aqui. Né? Tô pulando aqui de cabela rachinha. E eu vou estar de óculos de sol no escuro. Por quê? Porque é mais difícil de vestir. Tá, menininho, vamos esperar a partida acabar, né? Ó, tá afundando, tá afundando, menininho lá. Vamos esperar a partida acabar, Davi, aparece o botão. Pra acabar a partida. Acabou. Ainda tem uma... Dá pra entrar dentro do navio, Turinho? Dá. Ah, mas pelo menos espera acabar as pontinhas do navio. Deu, é? Não vai acabar essa partida logo? Tá dando um monte de risada. Uhum. O que que ele tá achando graça? Acho que ele tá achando graça que não dá pra entrar. Uhum. Ah, acabou a partida, acho que deu. Não, sumiu as placas agora. Ah, porque eu tô no barco, tá assim. Fala com o navio, hein? Ah, vai, fuma com o barco! Aê, agora tá de dia aqui. E mãe, fica... E já fica aqui no barquinho pequeno, aqui onde eu tô. Sério? Já é pra se defender, não dá nem pra... Ah, mãe, não dá! Mãe, pula, pula, pula! Ô, morre! Pula, morre, meu Deus do céu. Será que eu faço? Eu pulo ou morro? Ô, mãe, depois da clica no botão que você foi antes... Poxa vida! Ah, por que que o menino fez aquilo com o bote? Tu conseguiu sobreviver? Consegui, porque nenhuma coisa balançou. Nossa! Você vai ter que morrer, mãe! Ah, eu não acredito! Morri, morri. Então, clica no botão que você foi antes, vai bem na beiradinha, fazendo encostar no botão. Poxa, tô chateada com esse menino? É! Agora eu não tenho mais menino, agora eu tenho mais menino de cabelo, de roupa, de... Mãe, vem aqui rápido, comigo, comigo! Rápido, antes que desça. Vai, vem aqui. Ai, consegui, consegui, na tua frente. Mãe, eu vou dirigir! Ué, mas pra dirigir não tem que estar na frente? Os de trás tão balançando, olha ali que maluquinhas. Ai, meu Deus! Mãe, pula! Ah, mas a gente não cai, né? Sai do barco. Por quê? Ah, pronto, pronto. Pronto, não vai ser mais saída. Por que que eu tinha que sair? É porque você tava assim, ó, pra mim. Ih, já tem uma afundando ali já, do lado ali, ó. Ali, ó, ali, ó. Vamos, vamos! Ai, meu Deus! Tamo morrendo afogado, Luísa! Mãe, não pula! A gente morreu, minha filha! Vou entrar de novo, volta, volta, volta! Vou entrar de novo. Vamos de volta, mãe. Vamos pra aquele barquinho. Meu barquinho tá indo câmera lenta! Foi, foi. Tem mais um barquinho aqui do outro lado, do lado esquerdo. Yuppie! Ó, tem um vazio, vamos entrar aqui. Onde, onde tá, pula? Do lado esquerdo. Ai, ai, ai. Pula direito, hein? Ai, meu Deus! Aí, agora eu vou dirigir de volta. O que é isso que tu tá fazendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai ganhar! Vai ganhar! Não, ainda não caiu. Quem é que tá fazendo isso? É tu? É tu! Ai, ai, desculpa! Sou eu! O porco tá... O porco tá fazendo isso! Gente, os fantásticos. Ah, não. Eu acho que é o navio fantasma. Mas o navio é verde. Velocidade, gente? Quem é que tá fazendo isso? Eu acho que é o menino. Como que faz pra baixar? Olha lá os outros. Foi certinho? Ai, não. Tão morrendo tudo. Olha lá. Olha lá. Cadê? Morreram tudo, gente. Não morreu porque ele tá no barco. Meu Deus! Guri! Para! 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 Tô mandando. Cadê ele? Ele pulou do barco e deixou a gente assim. Ai, gente. Eu não tô entendendo nada. Tá, ele vai ficar aqui, torta assim. É. A outra já desanimou e saiu. Ei, mãe. Eu acho que tem que esperar. Ai, cai, cai, cai. Pula, pula. Sobe, sobe, sobe. O barquinho de volta. Nossa! Ah, ele já tá afundando. Ele tá todo afundando. Ele tá todo afundando. Ele tá todo afundando. Na minha frente. Mas tu tá toda torta, minha filha. Ai, meu Deus. Sobe, cara. Eu vou te cuidar. Sobe em cima de mim. Meu corpo. Meu ombro. Teu ombro. Ai, conseguiu. Conseguiu. Vai, vai, vai. Ai, eu vou te dirigir. Ai, ela vem essa ruiva. Ai, de novo. Tô conseguindo. Tô me conseguindo. Fica. Ai, vai. Ai, vai. Nossa, a velocidade pobre dura pouco. Onde você foi? Ah, o outro conseguiu. Outro bote. Poxa, por que que eu não assinava? Tive uma ideia. Eu vou lá pra... Eu acho que é Proa que fala. Ou Proa? Aquela aqui. Acho que entende. Tô aqui na ponta. Onde que tu tá, minha filha? Tô no marco. Esperta. Ai, eu vou fazer isso. É só em cima do marco. Em cima do outro bote. Daí você pula e vai nadando pulando. Tá muito longe. Não tá muito longe. Tá assim. Mas eu vou caber aí? Tem espaço. Vai, né? Ah, não. Não. Cai, cai, cai. Cai, cai. Fui mudar de lugar. Tá, tá. Pede. Vem aqui. Mais um mês. Ah, mas eu tô me afundando. Pula, 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 pula. Olha que importa pro pessoal. Olha o dono. Mostra. Olha o meu tem última vida. Eu tô me... Eu tô me... Você tem que vir aqui, mãe. Agora você vai jogar pra tu e eu morri. Dentro do marco. O menino... O menino... Eu te casguei. O menino... Ah, eu vou fazer... Ah, morri. Gente, eu vou... O menino do almoço e eu caí. Eu vou fazer uma historinha. Vem aqui, mãe. Cadê você? Vamos lá pra cima. Puta, eu tô chateada, hein? Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Vamos entrar na casa mal assombrada. Não é mal assombrada. Tô brincando. Então, vamos fazer uma historinha. Ai, que dia lindo para passear, né, irmã? Que dia lindo assim. Sim, olha lá. Tudo normal lá fora, né? Não tá acontecendo nada. Tá acontecendo sim. Vamos virar super heroína. Bora, mãe. Vamos rodar pra virar super heroína. Não, vem aqui em cima, mãe. Hã? Vamos fazer o quê? Vamos ter que rodar pra virar super heroína. Super heroína. Tchau. Super mãe. Aê, vamos lá embaixo. Mãe, a gente vai lá fora. Tá noob. Eu não vi mãe. Vamos ver. O que tá acontecendo? Super heroína, mãe. Tem pessoas. Não é pra mim. Você tá fazendo. É verdade. Eu tô aqui. A super heroína não encosta na água. Falou. Tem que entrar. Meu Deus. Nossa, a gente caiu no avião. O avião tá afundando. Nossa, de super heroína a gente não tem nada. Vou tentar entrar num caiaque aqui. Entra, entra a minha super heroína. Morre. Ô, mãe. Morre. Tem que entrar com a super heroína. É luta. Lindu. Vamos lá. Nossa, a gente não consegue nem salvar ela. Ô, eles estão sobrevivendo. Vamos esperar. Outra partida começar. Outra partida começou. Oi, mãe. Que chique. É, é, é. Esse navio é diferente. É, porque cada navio é diferente. Nossa, a menina é um ninja. A menina pulou por cima de mim, mãe. Olha, eu tô na sala do capitão. Eu também. E vão ter que subir. Aê, vamos ir no caixote, mãe. Caixote? Aqui, ó. Aqui no meio. Cocô, meu Deus. Meu Deus do céu. Fica parada, fica parada. Que isso, gente? Que isso? Pula, pula, pula. Vamos em outro barco que não seja maluca, super mãe. Ah, ele também tá balançando. Meu Deus do céu. Super amor. Mãe, vamos subir na parte de cima, super mãe. Vamos. Ah, aqui tá na sala do capitão. Olha, ó. Vamos pular daqui. Ah, tá começando a cair. Ih, cai na água. Já era. Consegui. Vou morrer. Vou morrer. Mãe, consegui. Consegui, consegui, consegui. Consegui. Para de se mexer. Para de se mexer. Não, não. Não, não. Você mexe no monaco. Para, para. Eu morri. Ah, tá. Tu conseguiu sobreviver e eu morri. Parabéns. Mãe, fentei. Fiquei. 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 Gente, eu vou sobreviver essa partida. Não acredito. Vou tentar chegar aí. Vou tentar chegar aí. Parece um caixão. Parece um caixão. Mãe, eu tive uma ideia. Vem aqui comigo. Ih, tu tá morrendo. Tu tá morrendo. Eu tô vendo daqui a tua vida. Ah, não. Agora, agora parou. É, mãe. É, deu. É, vem aqui comigo. Consegui. 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 Como que eu faço? Passa a bola. Agora, agora. Olha pro meu. Pro meu. Pro meu. Para de mexer. Eu não tô mexendo. Não entendo. Ah, pra que se mexer, filha. Eu tô desculpa. E morri. Já era. Olha a minha vida. Eu vi. Para de se mexer. Eu vou empurrar o barco, cara. Elô, para de se mexer. Elô, a gente vai morrer assim. Quase que eu caí no barco. Olha, eu vou pegar a minha vida. Corre. Pula, pula, corre. Pula, pula, corre. Pula, pula, corre. Pula, pula, corre. Que ideia tá cansado? Já era. Eu vou saber. Espera um minuto que conseguiu. Eu já morri, mas fiquei. E agora já era. Não sobrevivente. Então, pessoal, vai gostar de o que, mãe? Da ilha. Maluca. É. Então, deixa o like, se é o canal, atingir o sininho para ver todos os vídeos. Tchau, tchau, tchau.